Lorival e Antônio Batista cantam cestilhas Eu também tenho direito Expressar meus sentimentos que faço ou não faço efeito Elogia quem acerta e critica quem tem defeito Como cidadão que sou eu também tenho direito Eu posso até não dar jeito, mas reclamo todo dia Porque vejo ameaçada a minha cidadania E alguém querendo aterrar a nossa democracia Segurança em moradia e colégio funcionando A menos de três quilômetros da casa que eu tô morando Que eu também tenho direito de ver meu filho estudando Tem hora que estou falando e por alguém sou reclamado Mas se eu tenho direito, por que eu vou ficar calado Colaborando com quem está praticando errado Eu estou acobertado pela Constituição Pra na hora de votar fazer a minha opção Esperar o resultado para comemoração Respeitar a opinião e ouvir a de alguém É um direito que tenho como todo mundo tem Ou então não respeitar a opinião de seu ninguém Tenho direito também de ser feliz aonde passo Abraçar e receber de cada amigo um abraço Em forma de recompensa pelos trabalhos que faço Receber um forte abraço da minha mulher amada É um direito que tenho que comigo ela é casada Se o direito não for meu tem alguma coisa errada Minha razão é sagrada Por isso não há desprezo Todo dia eu me levanto Penso em Deus, me penso e rezo Pedindo pra ser prezado Pelas pessoas que prezo Minha consciência eu peso Na balança da verdade Com direito de estar no meio da sociedade Fugindo dos absurdos que ofendem a humanidade Ódio, rancor e maldade São três coisas que eu não uso Que mesmo tendo o direito da bondade Eu não abuso Para não deixar o próximo de sentimento confuso Não quero ser um intruso Não quero ser um intruso Mas sou um dos convencidos Que não devemos perder os nossos sonhos Direitos adquiridos Pra depois não enxorar os nossos sonhos perdidos Não aceitaram os partidos da esquerda ou da direita É um direito que eu tenho e tem gente que não respeita E o direito só é válido depois que a gente aproveita Tem gente que não aceita o meu jeito de falar Mas o meu jeito é assim Não tenho pra que mudar Jesus me deu o direito de nem saber conversar Ninguém deve ignorar os versos que eu desempenho Que eu não vou desistir da caminhada que venho Se cantar de improviso é um direito que eu tenho Não sou senhor de engenho, governador, nem prefeito Senador, nem deputado, nem um juiz de direito Mas isso é de ser um repentista Jesus me deu o direito Vamos aplaudir Lorival Batista e Toninho Batista